Professores, estudantes, juristas e especialistas em segurança pública representantes de ONGs e do governo de Minas se reuniram no Centro Cultural da UFMG No encontro promovido pelo Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado eles discutiram a violência praticada no período pós-ditadura militar e a garantia dos direitos humanos Tradicionalmente trabalha muito a tortura por exemplo, que aconteceu no regime militar contra presos políticos e vincula a tortura como sendo só acontecido neste momento histórico e não, infelizmente, a tortura ainda praticada e outros tipos de maus tratos também tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes ainda são praticadas, não só nas nossas instituições prisionais como em diversas outras instituições